Música Sabe o que eu sou ou o que? Vem! Sempre que eu quero não tá de sonho Se eu abrir minha agenda pra tu ver Vem! O como é que é esse? Eu gosto até desse negro Mas tá brincando comigo Ele rebola gostoso Quem tá perdendo é você Oi! Eu te liguei Deve estar ocupadinho E tudo bem Tá com outro contatinho Eu te liguei Deve estar ocupadinho E tudo bem Tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? Eu tô sentando, eu tô Oh, senta, senta, senta E quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar Vai meu porró, sempre escura, hein? Essa é a pena Você sempre escura Ao vivo Vai! Em nome de espaço, divas Galerinha do coroado Bora, rapa, ação! Vem! Tá pensando o que eu sou ou o que? Vem! Sempre que eu quero Não tá disponível Se eu abrir minha agenda É pra tu ver Ei! Eu tô com bode a ser Eu gosto até desse negro Mas tá brincando comigo Ele rebola gostoso Quem tá perdendo? Ei! Oi! Eu te liguei Deve estar ocupadinho Ei! Tudo bem Tá com outro contatinho Eu te liguei Deve estar ocupadinho Vem, vem! Tudo bem Tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? Vai, põe aí Eu tô sentando em outro Oh, senta, senta, senta E quem mandou você brincar? Vai gordinho, vai gordinho Isso é borró, simbrescura, hein? 993201411 Arrindo, bom senhor, meu borró Em nome de ótica, não bichilho Bora, Marcela Ai, bãe Eita, nóis Vai, bãe Daquele jeito Forró, simbrescura, ao vivo, hein? 993201411 Em nome de Galeria do Coroado Vai, meu parceiro Máximo é que frio Forró, simbrescura, ao vivo Bom dia, Manaus Começa agora O nosso programa No primeiro dia do ano de 2020 Pode tocar, rapaziada Porque hoje é festa Vamos tocar no baixinho Que eu vou conversando Porque isso aqui são os talentos Da Zona Leste, da capital Um beijo pra todos Da Zona Leste Que acompanha a partir de agora O nosso programa Eu estou aqui com a Aline Dantas Com o Caio E com essa turma do forró Sem frescura E olha só Gente, por favor Coloca aplausos aí pra mim, por favor Depois eu falo por que que é Mas coloca aplausos aí Sabe o que que é? É que essa banda aqui Passou a noite inteira Fazendo o que, Aline? Passou a noite inteira Desde uma hora da tarde ontem Desde uma hora da tarde ontem Que a gente tá tocando Aí fomos a noite inteira Finalizamos agora Oito horas da manhã Viemos direto pra agora Exatamente Por isso que eu tô pedindo Assim as formas Sabe por quê? Porque os profissionais Quando tem esse compromisso Não só com o programa Com emissoras de TV Mas com toda a população Com os fãs Aí a gente vê Desse tipo aqui, gente Chegando aqui Mesmo passando toda a noite Passando a tarde Cantando Mas estão aqui Esses aqui são os talentos Da comunidade Da Zona Leste de Manaus E vamos conversar com cada um deles Tudo de óculos Tudo de óculos Cadê o teu, meu amigo? Tudo de óculos Mas todo mundo aqui Numa grande festa E é muito bom saber Que você participa agora Do nosso programa Primeiro dia de 2020 A gente vai fazer assim Só uma batucada rapidinho aí Só um somzinho Primeiro dia de 2020 Sobe um som bem legal Olha aí 3, 2, 1 E esse é o primeiro dia de 2020 Aí, gente Corroça e pressão, vim Muita coisa legal Vai acontecer Aqui, R.E. Muita música Todos estão muito Pra cima, vim Também Os técnicos aqui Abaçam ao vivo Aqui pra vocês Vai, vim Esse aqui é o novo hit Todo mundo vai tá lá Prepara o paredão Que é sempre escura Vai, toca Esse aqui é o novo hit Todo mundo vai tá lá Prepara o paredão Vem Você é sempre escura Vai, vai 9, 9, 3, 5, 14, 11 Esse aqui é o novo hit Todo mundo vai gostar Prepara o S, F, G Vamos adorar Esse aqui é o novo hit Todo mundo vai Vem Prepara o paredão Que, que Hoje vamos tá lá No baile dos amigos Vamos tá também Lá no Bahamas Daquele jeito Vai, gordinho Eita, nós Nome de ótica, não estilo Nome de pinto, material de corção Eita, chegando mais uma Chegando mais uma Mais uma Olha, daqui a pouquinho Daqui a pouquinho A banda volta Pra arrasar aqui Nesse programa Porque, gente Vocês estão cansados mesmo Vocês cantaram mesmo Isso aqui é só um esquenta Pra gente acordar um pouquinho Que a gente tá aqui dormindo Então, daqui a pouquinho Vocês voltam aqui Pra cantar mais um pouco Pra gente atender também Alguns telespectadores Que são fãs aqui Dessa banda Que tem feito o maior sucesso Isso aqui com a gente Muito obrigada Só um pouquinho aí, tá, gente Porque começa o programa Da comunidade Esse programa Que é assim, ó De mãos dadas Com a população Da nossa cidade É um programa Que se preocupa Realmente com tudo O que acontece De qualquer tipo De problemas Na nossa cidade Vamos falar Vamos falar sobre infraestrutura Vamos falar também Aqui no programa Sobre o que tá acontecendo No momento Vamos falar também De situações Até adversas Aquilo que a gente Gostaria de mostrar No primeiro dia do ano Então, esse é o nosso Programa da comunidade Eu quero já aproveitar Esse início agora Do programa Para agradecer A todos que estão Assistindo o programa Agora A todos vocês Que sempre acompanharam Durante o ano inteiro De 2019 A partir de agora Continue acompanhando 2020 também Porque nós temos aqui Diversas matérias especiais Para mostrar para vocês Mas uma coisa é certa Tem sempre Esse carinho especial Pela comunidade Tem sempre esse compromisso Tem sempre um respeito Muito especial Por todos vocês De todas as comunidades Da nossa cidade Olha só Deixa eu mostrar para vocês Agora Esse aqui Deixa eu ver aqui O que é que é São os moradores Moradores do bairro Da redenção Pedem providência Dos órgãos públicos Que desde 2017 Tem aí no local Uma tubulação Uma tubulação rompeu E as casas Assim, olha só gente Olha a situação Das casas aqui Olha só essa situação A gente já começa 2020 Infelizmente mostrando Mostrando essa situação Mas é isso aí gente Aqui você sabe Que aqui você vê tudo E nós mostramos mesmo Vamos ver essa matéria aí Vamos lá Coloca no ar A equipe do programa agora Estacionou desta vez Aqui no bairro Redenção Na rua Gurupi Zona centro-oeste De Manaus Os moradores aqui Estão literalmente Dentro de um poço Dentro do Lamaçal Que é a situação Depois de uma tubulação Romper E prejudicar Várias casas Aqui no bairro Olha só Os moradores fizeram Contato por meio Das redes sociais Enviaram vídeos Que vocês estão Assistindo agora Mostrando a situação A tubulação Rompeu Criou uma cratera Esse buraco Que vocês estão vendo Só que esse problema Não foi agora Esse problema é desde O dia 1º de abril De 2017 Ou seja Desde essa data Os moradores Estão tentando solucionar O problema Nada foi resolvido Até agora Eles já apelaram Para a defesa civil Já tentaram Contato com a água De Manaus Só que não vieram Aqui resolver o problema Dessas famílias Que estão sofrendo risco De ter as suas casas Desmoronadas Despencar aqui Nesse barranco Nessa vala Nesse buraco Que foi criado Por conta Da tubulação Que foi interrompida Ao meu lado Está aqui um dos moradores Que levanta essa bandeira E pede apelo As autoridades Que é o Marcos Alain Marcos Muito obrigada Por nos receber É uma batalha Que não é de agora Já tem tempo Que você está tentando Solucionar esse problema E já está preocupado Porque muitas casas Estão correndo risco De desabar Não é mesmo? Verdade Como lá você viu Aquele buraco Começou lá E está levando tudo Quando a água vai Ela sai levando cascalho Sai levando tudo E as únicas pessoas Que estão nos ajudando É as reportagens São vocês Porque o poder público Não está fazendo nada Pela gente Essa tubulação Que acabou sendo rompida Ela está prejudicando Todo o muro aqui Ou seja Ali o seu Luiz Vai mostrar Que um dos muros Estão já trincados Já está caindo Caiu na verdade Parte desse muro E a tendência É piorar A tendência é que Outras casas Venham a ser prejudicadas Correm risco De desabarem Aqui nessa vala Que foi transformada Por conta dessa tubulação É verdade Quer dizer que vão esperar Morrer alguém Cair um muro em cima De alguém Para nos ajudar Isso aqui em dia de chuva Deve ficar horrível Mais ainda Principalmente o pessoal Lá de baixo Coitado Que alaga as casas Lá Aí para onde que a gente vai Se isso aqui vir Vai cair a casa E aí quem que vai dar Ninguém vai dar nada Para a gente não Muito obrigada Por nos receber A gente deixa esse apelo Aqui A situação do seu Marcos E dos demais moradores Aqui da rua Gurupi No bairro Redenção Na zona centro-oeste De Manaus Volto com você Olha só Débora Muito obrigada a você Feliz ano novo também Para Débora Nossa repórter Mas deixa eu falar Uma coisa para vocês Desde 2017 Se tem um problema Que é um problema Que não é só a questão Do desagrado não É um problema Que traz malefícios A toda aquela comunidade Você imagina Com a situação como essa Vamos colocar na tela Essa situação Vamos colocar na tela Este vídeo em especial Ele foi aí É um vídeo Que foi enviado primeiro Pelo Tião O Tião Cristiano Um vídeo que foi enviado Olha só De um morador Do telespectador Do telespectador Esse vídeo foi enviado Pelo telespectador Que vocês estão vendo agora E foi um vídeo aí Dessa matéria Que nós acabamos de ver Aqui com a Débora Olha só a situação É uma situação de risco? Sim Uma situação de alguém Pode cair Se machucar Claro que sim Isso aí fica lá No bairro da Redenção Então nós fazemos Um pedido bem especial Já no primeiro dia do ano Tem problema não A gente quer fazer festa Quer estar todo feliz Sorrindo Desejando um ótimo ano Para todo mundo Mas não vamos deixar de mostrar As situações que estão acontecendo Na cidade de Manaus Então essa situação Aí você está vendo os canos Ou seja, essa água despejada Aí dentro Meu amigo Isso dá um problema Nessa comunidade E as pessoas já estão cansadas Já não sabem mais o que fazer E ainda fala na matéria Pessoal, se não fossem vocês virem aqui Eu não sei nem o que seria da gente Então felizmente nós temos um programa Na cidade de Manaus O programa Agora Que sim Que é um programa Que é comprometido com a comunidade E é por isso que essas comunidades da cidade Tem e faz esse apelo E tem esse carinho Sabe do compromisso Que tem o programa E por isso que chama a nossa produção Chama a nossa equipe de reportagem Eu quero que vocês saibam Para vocês que estão assistindo o programa Agora Que muitas vezes Nós não precisamos nem até os locais Essas pessoas falam assim É do programa Agora Manda uma equipe aqui Porque quando vocês vêm aqui E mostram o nosso problema Imediatamente A gente já vê alguma solução Já vê resolvido alguma coisa Então é assim que nós fazemos Aqui tem um trabalho sério Tem um trabalho imparcial Tem um trabalho Onde nós mostramos a verdade E nós fazemos uma cobrança também Agora é claro Resolveu? Ótimo Palmas e vamos agradecer Não resolveu Vamos mostrar aqui de novo No programa O que não pode É ficar numa situação como essa Onde os moradores do bairro da Redenção Tiveram aí que passar o ano novo Todo mundo feliz ano novo Com muitos fogos E eles desesperados Com essa situação que acontece aí no bairro Aí fica bem complicado Então nós pedimos aqui Eu sei que é o feriado Eu sei que as pessoas Tem muita gente hoje Que não vai estar trabalhando Com as secretarias Claro Ponto facultativo Vai trabalhar amanhã Eu sei Mas já vai anotando aí A assessoria Da secretaria de infraestrutura Da cidade Do município Anote aí Este local Eles estão precisando Urgente Que vocês passem lá E vejam Olha a situação dessa casa A casa já passou a ficar Nesse momento aí Nessa área de risco A qualquer momento Pode acontecer alguma coisa Assim é uma casa É uma casa que está a mercer Aí do tempo De uma chuva De um vento E olha só Cada vez mais Há uma degradação Desse local Então atenção Atenção a secretaria De infraestrutura Da cidade Para vocês aí Que assessoria Que esteve o ano novo Teve o ano novo Mas já está acompanhando Aqui toda a programação Anote esse endereço E dê pra gente Aqui uma saída Dá uma resposta Porque nós queremos Dar também essa resposta Aqui no programa Porque quem olha assim Essa beleza do verde Não imagina Que quando a câmera Vai pro outro lado Olha só o que é mostrado Então não dá gente Não dá Deixa eu chamar agora um vídeo Agora sim Um vídeo que a nossa produção recebeu Que é o vídeo do morador Tião Cristiano Ele é lá do conjunto Um Santa Cruz Flores Que fica na rua 1 Na zona centro-sul Olha esse vídeo Que está no ar Olha só Vamos ver essa situação Olha em relação A essa rua O vídeo já está O vídeo já está Lá no ar Deixa eu mostrar aqui O vídeo Vai mostrando aí O vídeo aí Cadê o bolo? Olha só Os moradores estão tentando Comentar em vídeo Sabe o que acontece? É porque quando você sai Da sua casa Aí você olha Uma situação como essa As pessoas pegam logo Uma imagem Ainda bem que tem Um celular Onde pode fazer essa imagem Mandar imediatamente Aqui o programa agora E eles querem comentar Mas muitas vezes Fica difícil Você comentar algo Que está trazendo Um problema seríssimo Bem na porta Da sua casa Então primeiro Eu quero agradecer Os moradores Pela confiança Agora está comentando? Deixa o Tião falar Solta aí Deixa o Tião falar Nesse vídeo Deixa o Tião falar Rapaz O Tião né Foi o Tião que estava O Tião que estava falando Tião Meu amigo Ei Tião Aí é do conjunto Santa Cruz Flores Que fica da Rua 1 Na zona centro-sul da cidade Tião Eu ouvi agora Junto com toda a população Com todo mundo Que está assistindo o programa Que é líder de audiência Nesse horário Eu ouvi dizer Você falando assim É assim mesmo Não Tião Não é não Não vai ser não Meu amigo Porque 2020 Não pode começar Trazendo problemas Para as pessoas Principalmente um problema Que não afeta só Ao Tião Afeta toda uma comunidade Olha só o que acontece Quando chove nessa área Ou seja Se alguém precisar sair Se alguém tiver que ir ao médico Ou alguém tiver que ser Socorrido às pressas Como é que vai fazer? Como é que o SAMU Entra nesse lugar? Como é que se de repente Precisar da segurança Da polícia? Como é que a polícia Entra nesse lugar Para ajudar a comunidade? Ou seja Uma situação precária As ruas estão Completamente esburacadas Além disso É óbvio Que quando chove Vai empossar Vai ficar cheio de lama Aí é aquela história de sempre O carro não vai conseguir sair Quem tem carro aí Pertinho não sai E que se algum carro Quiser entrar Também não entra Agora o pior de tudo isso Estou falando nem só de carro Eu estou falando da questão Do respeito à população Como é que a população Sai de um lugar desse Gente Dá uma olhada Nisso daí É uma situação Onde eles não estão Aguentando Mas eles mesmo Também não estão Acreditando que algo Possa mudar O que eles querem mesmo É dizer assim Olha Me dá esse espaço Da nossa comunidade Aí no agora Porque eu preciso Mostrar o que estamos Passando aqui E é isso que nós Estamos fazendo Porque aqui nós Temos um respeito Especial Por todos vocês Aqui é o programa Da comunidade Aqui é o programa De luta mesmo De estar junto com vocês Para pedir mesmo Para cobrar as autoridades Porque do jeito que está Isso não pode ficar E não pode acontecer mesmo Deixa eu só mudar Um pouquinho de assunto Porque senão Já sabe como é que é Já começa a esquentar Aquele negócio lá Olha só gente A nossa equipe Acompanhou de pertinho Toda a movimentação Da festa Do ano novo Aqui na capital E aí vamos ver agora Como foi essa virada de ano Nas três zonas da cidade Vamos lá Na zona leste da cidade A festa de boas-vindas A 2020 começou cedo Às nove horas Mais de mil pessoas Já estavam se divertindo Ao som da banda Pegada do Gueto Todos ansiosos Pela chegada do ano novo Espero que 2020 Seja um ano De muita vitória Para todo mundo O que não conseguiu Em 2019 Que venha realizar Seu sonho Em 2020 O Gabriel sonha Em ser jogador De futebol profissional E mesmo trabalhando Na noite da virada O foco está Em realizar O grande sonho Tenho uma meta De querer Poder viajar Para Portugal Para poder realizar Meu sonho Como jogador também E na praia Da Ponta Negra Quase impossível Ver a areia Estava tomada Por amazonenses E turistas Público ansioso Pela contagem Regressiva Para dar adeus A 2019 E enfim Poder gritar Feliz 2020 Para todos A queima de fogos Foi realizada Com cerca de 10 toneladas De fogos de artifício Que deixaram o céu Exatamente assim Iluminado E colorido E quem iria deixar De registrar Um momento Tão esperado Foram mais de 30 horas De programação A atração Mais esperada Pelo público Foi o cantor nacional Jerry Smith Que subiu ao palco Logo após A queima de fogos Trazendo muita diversão E alegria Nos primeiros minutos Do ano Mais de 200 mil pessoas Se reuniram Só aqui na Ponta Negra Para se lembrar A chegada do novo ano Todos com a expectativa De que 2020 Vai ser exatamente assim Carregado de boas energias Foram seis meses Foram seis meses De organização Para que a festa De ano novo Fosse realizada Em três zonas Da cidade Uma força-tarefa Foi planejada Polícia militar Corpo de bombeiros Agentes do Instituto De mobilidade urbana Todos estavam atentos Para garantir Segurança ao público Essa é uma festa Que só vem crescendo Início em 2013 A gestão do prefeito É que meu time Daí Da Novo Teatro E hoje a gente está aqui As margens do Rio Negro Uma festa maravilhosa Rio de gente Tudo isso Para poder celebrar Esse 2020 Para o prefeito da cidade Manaus finalizou O ano de 2019 Com muitas conquistas Ganhou até reconhecimento Nacional Em muitas atividades E espera Que em 2020 Não seja diferente A cidade mais organizada Financeiramente Tetra campeã Em responsabilidade Previdenciária Crédito portanto Em tudo que é banco Nacional Ou internacional Metas Ele trabalha com metas Eu estou muito feliz Eu quero uma Manaus Com amor Com amor ao trabalho Com amor Nada de rancor Manaus Sem recalques Eu quero uma Manaus Com paz E é essa Manaus Que projetamos Para 2020 Com muita paz Saúde Prosperidade E muito amor E a todos nós Feliz Ano Novo É gente O amor está no ar Que festa bonita Muito bonita mesmo Agora o seguinte Nós vamos direto Agora ao vivo Lá para Ponta Negra Hoje de manhã Eu já estava passando por ali Nós fizemos algumas entradas Uns ao vivos aqui Para os 6 horas E nós mostramos Falamos de um acidente Muito grave Que aconteceu naquela área E também Da movimentação em lixo Lá naquela área Mas agora A Bárbara Ela traz para a gente As informações Nesse momento O que está acontecendo Cadê a Bárbara? Coloca a Bárbara aqui Minha amiga Ei Bárbara Está bonita Hein Bárbara Olha Deixa eu falar Uma coisa para vocês Eu estava ouvindo aqui Antes de você falar Aí tá Bárbara Que você está sendo a salteira Mais compensada Aqui da TV em tempo Olha só O que eles estão fazendo Contigo Bárbara Olha aí Bárbara 2020 Meu amor Me fala aí Como é que está acontecendo Como é que está Essa questão do lixo Aí na Ponta Negra Olá Patrícia Bom dia Bom dia Bom dia para você Que está acompanhando O programa agora Olha Me sinto até lisonjeada Viu Quem sabe em 2020 Eu saia aí Dessa estatística De solteiras Vamos ver Vamos ver Muito obrigada Você também Está muito bonita Patrícia Olha só Eu estou aqui Na Ponta Negra Como você mesmo disse E como você também disse Você esteve mais cedo E viu que estava tudo sujo Mas uma equipe Da CEMUSP Já esteve aqui E já limpou Como você pode ver Está tudo bem limpinho Está com o lixo quase zero Quase zero Porque infelizmente Patrícia Ainda tem aí Algumas pessoas Que não tem a consciência ambiental De jogar o lixo No cesto de lixo Ou então de repente Não tem o cesto de lixo Aqui próximo Mas aí Coloca no bolso Guarda E depois Joga em casa Ou joga em qualquer outro lugar Enfim Mas foram aí Foi aí um mutirão mesmo De limpeza Não só aqui Na Ponta Negra Mas também Lá na Zona Sul No Amarelinho No bairro Educandos E também Na Zona Leste da Capital No Shopping Felipe Dal Onde tiveram aí As festas Festas bonitas Como a própria Samara Maciel Mostrou aí Na matéria dela Teve toda uma festa bonita Mas infelizmente Depois da festa Realmente esses lugares Ficaram cheios de lixo Que infelizmente É inevitável As pessoas estão ali Curtindo Alguns ingerindo aí Bebidas alcoólicas E acaba descartando o lixo No chão mesmo Em qualquer lugar E aí a gente faz até Esse apelo aí Para as pessoas Para que tenham essa consciência Ambiental Que se divirtam sim Mas também tenham aí Essa consciência ambiental De guardar o seu lixo Ou descartar aí o lixo No local correto Que aí a natureza Com certeza Agradece Né Patrícia E a gente vai voltar E olha A gente vai mostrar Para você aqui Que realmente Ainda está movimentado Vou pedir para o Walter Mostrar um pouquinho ali Um pouquinho da praia Que daqui a pouquinho A gente vai lá Para a praia Vai falar com as pessoas Aqui no programa agora Mostrando para você aí Que 2020 começou assim Cheio de energia Cheio de alegria As pessoas se divertindo Com os amigos Com a família E uma boa opção É aqui A Praia da Ponta Negra Que inclusive Já está liberada Desde as 9 horas da manhã Para poder curtir aí Esse rio maravilhoso Essa vista linda Que nós temos Aqui em Manaus Patrícia Volto com você E daqui a pouquinho A gente traz mais informações Aqui no programa agora Programa da comunidade Muito obrigada a você Viu Bárbara Toda sorridente Olha só foi falar Que em 2020 Ela teve a chance aí De sair dessa estatística Ela já está toda sorridente Obrigada a você Bárbara Deixa eu te chamar Um próximo aqui Deixa eu falar também aqui Sobre esse trabalho Que foi feito pela Samara E também pelo Edler Que é a nossa equipe Inteira assim Num plantão maravilhoso Todo mundo junto Unido Para mostrar a melhor Programação A todos vocês Que são telespectadores Do programa E do programa agora E também de toda A programação da TV em tempo Então estava o Edler E a Samara Fazendo essa linda matéria Mostrando o que aconteceu Na cidade desse Réveillon Parabéns pela matéria Parabéns a todas as equipes Que estavam de plantão Agora que ainda estão de plantão E segue o rumo Segue o bonde aí Mas deixa eu falar Para vocês também De mensagem Quando a gente fala De boas mensagens 2020 O que eu quero Para 2020 A gente só quer coisa boa E tem que ser assim mesmo Coisa boa A gente pensa em coisa boa Atrai coisa boa E é assim que funciona E é sempre muito bom Dividir com a população Uma mensagem positiva Sempre naquele desejo De que tudo dê certo Para a nossa cidade E também para o nosso estado É assim que nós temos Que pensar Viu gente Então vamos ouvir agora A mensagem de fim de ano Do superintendente da SUFRAMA Coronel Menezes Que tem uma palavra Muito especial para todos nós Vamos ver A minha mensagem De final de ano Agora Nesse momento de passagem De um novo ano É que a gente possa Realmente Agradecer primeiramente A Deus Por todas as realizações Que tivemos No ano de 2019 E que este novo ano Seja um ano de esperança Principalmente no tocante A economia Porque se a economia Vai bem Os outros setores Também irão bem Nós tivemos A preocupação No ano de 2019 De fortalecer A economia Do polo industrial De Manaus Criar um ambiente De segurança jurídica Para que o investidor Pudesse vir para cá E você que está aí Pudesse ter a sua oportunidade Que você pudesse Realmente arranjar Conquistar o seu emprego Aquela oportunidade Que você estava precisando Para que pudesse colocar Comida no prato Da sua família E essa oportunidade Está vindo Quero agradecer Neste momento O presidente Jair Bolsonaro Por todo o apoio Pela atenção Que ele deu Ao nosso estado Pela atenção Que ele deu A SUFRAMA E eu quero garantir A você Que o ano de 2020 Será o melhor ano Do estado do Amazonas O melhor ano Do polo industrial De Manaus Porque as bases Para este ano Para a sustentação Da nossa economia Foram dadas No ano de 2019 Então Muito obrigado A você que acreditou No nosso trabalho Muito obrigado A todas as instituições A sociedade amazonense E quero dizer Que contem conosco Porque o ano de 2020 Será o nosso ano Que Deus nos abençoe A todos Feliz 2020 A todos nós Muito bom É isso mesmo 2020 É nosso Meu amigo Vai acontecer Muitas coisas boas Com certeza Agora deixa eu chamar Aqui o Tarcísio Cadê? Tarcísio Tá bonito hein Tarcísio Olha só O Tarcísio Primeiro dia do ano Parece um galã Aí na televisão O Tarcísio vai falar Pra gente Sobre a movimentação Da rodoviária Da nossa cidade Que fica ali No bairro de Flores E olha só Programa agora de hoje Que alegria de viver Poder participar Desse programa agora O primeiro do ano E o primeiro da década Meu amigo Olha só A gente tá aqui Na rodoviária de Manaus Pra mostrar essa movimentação aqui Que começou a ficar Movimentado agora Mais cedo Nós chegamos aqui Por volta das 10h30 Aí saíram dois ônibus Como vocês podem ver Aí nas imagens Eles estavam Parcialmente lotados Estavam aí pela metade O pessoal começou a chegar agora Porque parece que esses ônibus aqui Vão sair por volta Do meio dia As nossas imagens aqui Do nosso cinegrafista William Que tá mostrando Essa movimentação De acordo com a Arsan Era esperada Que 25 mil pessoas Saíssem da cidade E pelo visto A maioria já saiu Agora eu vou conversar Com uma pessoa aqui Que vai falar pra gente Uma história curiosa Porque ela veio de longe Muito longe Aí você me pergunta Longe de quanto? Jorge Teixeira? Não meu amigo Mais longe Por Aquiaquara? Não Mais longe Vem cá comigo William Que a gente vai conversar com ela Rebeca Conta pro pessoal de casa De onde foi que você veio? Vim de Belo Horizonte Meu amigo Belo Horizonte Estado de Minas Gerais Praticamente 4 mil quilômetros Longe Aqui de Manaus E aí Tá gostando aqui do Amazonas? Como é que tá sendo a visita aqui? Tá bem bacana Bem melhor do que eu tinha esperado Você veio sozinha? Também Vim sozinha A comida regional Tá gostando? Adorei o Tucumã Nunca tinha ouvido falar Muito bom Agora Parece que ela não ficou satisfeita De vir só pra Manaus E quer ir mais longe ainda Fala pro pessoal de casa também Pra onde é que você vai hoje Pegar o ônibus e vai? Eu vou pra Presidente Figueiredo hoje Aí vou ficar lá uns 5 dias Conhecer as cachoeiras Ver o que mais que tem pra oferecer Já vai começar o ano novo aí Ficando energizada Num banho de cachoeira Exatamente Tá sabendo que já tem Muita cachoeira bonita por lá, né? Pois é, menina Lago Azul, né? Me falaram da Gruta da Judéia Né? Já tô sabendo Mais ou menos informada já Pronto Agora Uma mensagem de ano novo aí Pros telespectadores amazonenses Como é que vai ser esse ano? Puts Falhou na mensagem agora Mas isso aí Essa é Rebeca Guedes Que veio lá de Belo Horizonte Vai pegar o ônibus já já Pra ir pra Presidente Figueiredo Patrícia Tu queria também Dar uma energizada aí Nessas cachoeiras? Eu também queria Mas já já tu me conta Porque olha só Mais cedo Eu também estive lá No centro da cidade No porto Na Mandaus Moderna Pra ver a movimentação Lá a movimentação Tá moderada também Nada como aquele fuzuê Que a gente tá acostumado a ver aí Nos dias de semana Ao longo do ano Onde é até difícil de passar ali A gente pode ver nas imagens aí Que tinha um pessoal passando Tem muita lancha também de turismo Hoje o pessoal Tá aproveitando Pra fazer o turismo Conhecer aí O Encontro das Águas Fazer que nem a Rebeca Pra ir pegar as cachoeiras Com a família Ela veio sozinha Mas o pessoal Tá indo com a família Então Essa é a movimentação Qualquer coisa Diferente Ou outro ponto da cidade A gente volta já já Pra mostrar pra você Telespectador do Agora Patrícia Volto contigo Muito obrigada Viu, Tarsís Eu tô achando, gente Eu não sei Olha, não sei Você que tá assistindo aí Porque funciona assim Aqui no Agora Olha só, Tarsís Funciona assim Quando nós estamos aqui Fazendo programa Nós estamos entrando aí Na casa das pessoas Que estão acompanhando Não é só Fazer um programa do estúdio E você do outro lado não Tá todo mundo junto E misturado Primeiro deixa eu falar aqui Dessas viagens Dessas Muitos turistas Que estiveram aqui em Manaus Inclusive Teve um grande navio Que chegou aqui Com mais de mil turistas Descendo aqui Aportando aqui Na nossa cidade Pra curtir Todo esse feriado Mas no caso aqui Do Tarsísio É que eu achei Que o Tarsísio Tá querendo muito, gente Comer pão de queijo Assim Me deu a impressão Que o Tarsísio Quer ir lá em Minas Gerais Dar uma passeada É isso aí Não, Tarsísio Quase que eu vi Uns coraçõezinhos Assim, sabe Tarsísio Saindo assim Fazendo assim Porque até eu gravei O nome da menina Rebeca É Rebeca, Tarsísio Até eu gravei Você falando sobre cachoeiras Eu tô achando Você tá querendo Dar um pulinho Lá em Presidente Figueiredo É isso aí, Tarsísio Olha, aqui a gente Tá de plantão Não vai ter cachoeira Mas vai ter muita energização Trazendo as notícias Pra você aí de casa Em relação Se eu quero conhecer Belo Horizonte Minas Gerais Descubra Eu gostei assim Amigo Obrigada a você Tá assistindo Delícia novo pra você Tá querido Muito obrigada Daqui a pouco A gente volta com você É assim que a gente Descobre as coisas Entendeu Eu tô aqui como se tivesse em casa Se a gente estiver conversando assim Aí vai descobrindo Aqui e ali É assim que funciona Mas deixa eu falar agora De outro assunto Na madrugada aí Do primeiro dia do ano Os moradores Do Monte das Oliveiras Levaram um susto Com o incêndio Que aconteceu aí Por volta de Uma hora da manhã Ele foi considerado De média e grande proporção E atingiu A feira Monte das Oliveiras Que fica Em frente ao supermercado Variedades Ali na Avenida Arquiteto de Zé Henrique Só pra você identificar bem Qual foi o local Não teve vítimas Graças a Deus O incêndio aí Destruiu cinco boxes de madeira Mas foi controlado Sem oferecer Nenhum tipo de risco Para residências Próximas ao local Então eu quero aproveitar Aqui nesse momento Porque enquanto muitas pessoas Estavam se divertindo Enquanto muitas pessoas Estavam aí brindando Abraçando Outras pessoas Da família Desejando aquele Feliz ano novo Nós estávamos aí Com a equipe de policiais Da Polícia Militar E Corpo de Bombeiros Totalmente voltado Para essa situação Para conter Esse incêndio Antes que acontecesse Algo mais grave Então felizmente Nós temos essa história Para contar Felizmente que eu digo Não ter vítimas Nós temos essa história Para contar Que houve um incêndio E a feira foi destruída Mas felizmente Nós podemos dizer Que não teve vítimas Eu sei que as pessoas Olham para um momento desse E falam assim E agora? É daí que eu tiro O meu ganha-pão É daí que eu vendo Minha verdura Que eu vendo peixe Vendo carne Como é que eu vou fazer? Meu amigo Vai dar tudo certo Pode acreditar Que Deus ajuda A todo mundo Que gosta de trabalhar A todo mundo Que é esforçado Pode contar Que vai dar tudo certo Felizmente não aconteceu Nada com você Que é um feirante Dessa área E nós ficamos Muito felizes com isso Infelizmente Quando nós mostramos Cenas como essa De incêndio Com esse fogo Aí subindo Você fica com medo Que aconteça alguma coisa Mas a preocupação Vai além Não só de Viu que não tinha Ninguém ali Amém Agora deixa eu olhar Do lado aqui Aconteceu alguma coisa Com as casas Que estão ao lado Também não Então ótimo Feliz 2020 mesmo Porque isso aí Meu amigo Foi um grande livramento Para muitas pessoas Que estariam nesse local Nesse dia Principalmente aí Aproveitando E festejando O Réveillon E aí Nessa virada de ano Eu sei que algumas pessoas Olham e falam assim Nossa Aconteceu isso exatamente Na virada de ano Nossa vida Já queria começar 2020 Primeiro dia Com coisas boas Acredite Pode ser que a partir daí Muitas coisas boas Venham a acontecer Porque das coisas ruins As coisas tristes Que acontecem Muitas vezes Nas nossas vidas Nós temos que tirar Alguma coisa disso Um fato Um exemplo Ele tem que servir Como um exemplo Para que a gente Possa crescer E nos tornarmos Outras pessoas E também buscar Uma conquista Ainda maior Veja esse incêndio Dessa forma Mas eu quero mandar Um grande abraço Um grande abraço A todos aí do bairro Que tiveram esse susto Mas que felizmente Estão todos bem Deixa eu mudar agora De assunto Que aí a gente já vem Com outro assunto Que difícil né Mas aí nós temos que falar Porque o nosso papel aqui É mostrar o que acontece Na cidade Pouco antes Da virada do ano Um homem de 21 anos Que possuía Tornozeira eletrônica Ele foi morto A tiros No bairro Riacho Doce Da zona norte De Manaus E quem traz Essas informações É a repórter Bárbara Mitoso É com você Bárbara De acordo com a polícia José Antônio Araújo Estava passeando Na rua Itaúba Branca No bairro Monte das Oliveiras Zona norte da capital Quando ele foi surpreendido Por um homem Em uma motocicleta De cor e placa Não identificadas E esse homem Ele já foi logo Atirando contra a vítima Que morreu ali mesmo No local O corpo de José Antônio Foi removido Pelo Instituto Médico Legal E a delegacia Especializada em homicídios E sequestros Investiga o caso É, muito obrigada Viu Bárbara Ele, esse rapaz Usava essa tornozeira Eletrônica E aí É isso gente A gente quer trazer Muitas notícias boas No início do ano No primeiro dia do ano Queremos mostrar Várias coisas boas Mas é óbvio Que algumas coisas acontecem E nós não podemos Deixar você Sem saber o que está Realmente acontecendo Na cidade Na manhã de hoje Um adolescente Ele foi morto Com sete tiros O caso aconteceu Lá no bairro Da Compensa 1 Na zona oeste Da nossa cidade Segundo a polícia As circunstâncias Do crime Ainda estão sendo Investigadas Após ser atingido Esse jovem Ainda foi socorrido Por seus familiares E levado Ao serviço De pronto atendimento Joventina Dias Lá no SPA Mas acabou morrendo Nós estamos No primeiro dia do ano Eu queria fazer festa Aqui Muitos balões A banda daqui a pouquinho Vai tocar de novo Vai fazer aquela festa Mas São notícias A gente não gostaria De dar aqui pra vocês Nós gostaríamos De falar de outras coisas Mas acontece Aconteceu E a gente tem que falar aqui Sabe por quê? Esse programa E todo o jornalismo Aqui da TV em tempo Ele tem esse compromisso Nós temos que falar O que acontece Na nossa cidade Pra que você se mantenha Também bem informado Deixa eu virar aqui Pra vocês Olha só Mais um caso Em Manaus Um homem foi morto A tiros Por pistoleiros Em motocicleta No bairro Do Monte das Oliveiras A Bárbara Mitoso Volta pra gente Aqui Volta com a gente Pra trazer detalhes Sobre esse caso Bárbara É isso mesmo Olha só Segundo informações Da polícia Luan Almeida Estava na companhia De um amigo O Alessandro Gomes Na rua Pacol No bairro Riacho Doce Zona Norte da capital Quando dois homens Chegaram a pé E surpreenderam As vítimas Aí já com tiros Segundo informações Da perícia O Luan Ele levou pelo menos Cinco tiros Pelo corpo Ele não resistiu Aos ferimentos E morreu ali mesmo No local O Alessandro Ele também foi atingido Mas ele foi Socorrido E levado Ao SPA Danilo Correia O estado de saúde Dele não foi divulgado A gente não sabe O real estado dele Mas a delegacia Especializada em homicídios E sequestros Vai investigar o caso Pra poder tentar Identificar os suspeitos Que fugiram a pé Volto com você Mais um caso Agora Deixa eu chamar aqui A atenção das mães Você que é mãe Quem é mãe aí Levanta a mão Vou levantar junto com vocês Aí da casa de vocês Estou levantando a mão Vocês imaginam Que uma das coisas Mais bonitas Que nós mulheres Muitas delas Não vou falar todas Mas que a maioria Vive, sente E deseja É gerar um filho É poder Chegar aquele momento De receber Aquela caixinha lá do médico Aquele exame Aquele resultado do exame Onde o médico fala assim Todo esse seu enjoo Toda essa sua moleza Esse seu sono É porque você está grávida Então é um momento De muita alegria Para as mães Quando tem Para a maioria das mães Quando tem esse resultado E tem essa resposta Aí você vai Você gera nove meses Uma criança Você vai vindo crescer Primeiro mês Segundo mês Terceiro Aí você vai comprando Sapatinho Vai comprando roupinha Vai comprando cestinho É aquela coisinha gostosa De mãe Eu não estou falando de mãe Que tem menos condições Ou mais condições Estou falando de mãe Que procura dentro Da sua Dentro da sua possibilidade Fazer o melhor Para o filho Que vai chegar Nós vamos mostrar agora Uma história Que foi mostrada ontem Aqui no programa Agora Pelo Luiz Para o nosso apresentador Aqui o Luiz Na mira O Luiz Rodrigues Ele estava Exatamente na hora Lá falando Sobre esse assunto Que é sobre Aquela bebê Que foi sequestrada A bebezinha De dois meses A menina A menina Foi encontrada Com saúde Passa bem E o caso Revoltou A família Da criança Vamos ver agora Coloquem no ar Gracilene Castro De Souza De 46 anos Foi encontrada No final desta manhã Na residência dos pais No bairro Tancredo Neves Zona leste da cidade Ela tinha sequestrado Ana Clara De apenas Dois meses O caso Iniciou Há dois meses Atrás Quando Gracilene E Ana Cláudia Mãe da criança Se conheceram Na maternidade Balbina Mestrinho Onde aguardavam Para dar luz As filhas De lá pra cá A amizade Continuou E nesta última segunda Inocentemente Sem saber Que a mulher Havia perdido A filha Ana Cláudia Convidou Gracilene Para dormir Na residência Da família Localizada No bairro Do Japiim E nesta manhã De terça-feira Por volta das sete horas No momento em que A mãe da criança Estava no banho Gracilene Sequestrou a menina Com ação rápida Interagindo Os setores De segurança Polícia civil Polícia militar E também O apoio De vocês Imprensa E de toda A população Manaara Como ela teve Uma gestação Frustrada E ela também Quis passar Para o marido Uma situação Eu acho que Ela aproveitou A oportunidade Da situação Que foi a ela Dada E a vulnerabilidade Também Que a mãe Concedeu De ter deixado Ela de entrar Na sua residência E tudo mais E passar uma noite Francisco Ednardo Marido de Gracilene Afirmou que a mulher Escondeu a verdade Até da própria família Quando a gente Cheguei em casa Demorando Estava tudo bem Deu banho a minha Deu de comer a bichinha Tudo alegre Sem saber de nada Justamente Aí quando a filha A polícia chegou No portão Meu amigo Na hora não diz mais Que eu não sou fraco Para certas coisas Mas eu fiquei sem chama Magela Dutra Tia de Ana Clara Acredita que o crime Foi todo premeditado Sentimento compartilhado Pela família Premeditou tudo Com certeza Tudo premeditado Inclusive a Ana Clara A gente pegou a Ana Clara Ela não está com as roupinhas dela As fraldas não são dela Estava com uma chupeta Que ela não chupa a chupeta Mama no peito E as roupas também não são dela Ou seja A criança tinha Tinha tudo Estava esperando realmente Uma criança Que não era dela Chegar lá Gracilene foi levada Para a Dépica E ficará à disposição Da justiça Deixa eu só falar uma coisa Aqui para vocês Nós estamos repercutindo Esse caso E tem muitas pessoas Que falam assim Olha, está pegando Essa mãe que sequestrou E estão colocando Ela crucificando Essa mãe Nós entendemos Que essa mãe Também deve ter passado Aí por uma experiência Péssima Pós-parto Nós sabemos Que tem uma depressão Pós-parto Que muitas vezes Pega aí De assim Algumas mulheres Mas deixa eu falar Uma coisa gente Essa mãe Que perdeu Ela perdeu o bebê Como contou na história A outra mãe Não sabia Que aquela colega Que ela fez Ali naquele momento Estavam juntos Naquele momento ali Esperando o bebê Não sabia Que tinha perda de bebê Quando deixou Que essa mulher Entrasse na casa dela E as roupas Segundo informações Que nós estamos tendo aqui As roupinhas Que foi encontrada Na Clara Quando a família Pega esse bebê Eram as roupas Da filha Da sequestradora Que morreu Ou seja Ela tinha também Preparado todo o enxoval Ela foi atrás Dessa criança Pra colocar a criança No mesmo espaço Onde foi deixado Aí pela filha Que também era esperada E essa dor Fez com que ela Cometesse esse ato Que é um ato Muito difícil De não dar pra entender Principalmente a família Não tem como entender isso E aí pega a roupa Da filha Que morreu lá no hospital E pega a roupa E veste A criança Que ela sequestrou Que foi a roupinha Que essa criança Foi encontrada Então é um ato Assim muito difícil Mas de certa forma Gente Não sei se vocês Vão me entender É que o amazonense Ele tem isso De muito bom Eu sempre falei isso Olha eu moro aqui Há quase 30 anos Em Manaus Graças a Deus Que eu amo essa terra E aqui as pessoas Elas não tem Muito maldade mesmo O que elas gostam É de ajudar É uma coisa Do amazonense É peculiar Do amazonense O amazonense é assim Olha tem um peixe na mesa Tá passando O fome Tá passando Ele vai dividir Esse peixe Meu amigo E vai dar aí O peixe Pra pessoa E vai comer O restante Do peixe É assim Que o amazonense É O amazonense Ele é caloroso O amazonense Ele é carinhoso Ele não tem Essa maldade Ele abre Entra Não entra aqui Pode ficar aqui Pode até dormir Na minha cama Tome aqui minha toalha Pra você tomar banho O amazonense Faz parte É do amazonense É da índole Do amazonense Ter isso daí Aí infelizmente Quando se tem Toda essa bondade Acontece algo como isso E mais Graças a Deus Que acharam essa criança Que poderiam não achar Uma criança como essa Pequenininha Com outras roupas Essa mãe já poderia Estar em outra Essa mulher que a sequestrou Poderia estar em outro lugar Numa hora dessas Meu Deus Ainda bem que deu tudo certo Ah gente É porque quando fala de criança Né Mexe O coração vai palpitando Assim É bem difícil Deixa eu falar aqui De outro assunto Vamos ver Mais um vídeo Que mostra a situação Da rua praia Da Atalaia No conjunto Cidadão 7 No bairro Nova Cidade Olha só Esse vídeo Olha só A pessoa que mandou o vídeo Tá falando Deixa ela falando Coloca mais alto Pra pessoa falar É que a prefeitura Venha Venha asfaltar Aqui nossas ruas Fazer saneamento básico Fazer encanação Pra que não corra Nós essa situação Aqui no carro Passando Ali ó Que ele vai atolar Bem melhor Olha lá ó Essa é a situação Olha o bonzeiro Aqui ó Mostra aí O bonzeiro Essa é a situação Da nossa rua Aqui ó Só dá pra passar Os carros mesmo Quando chove Que tá assim ó População Pra ir comprar Só comida Essa hora Só pode depois Que o rio secar Que essa é a situação Da nossa rua Aqui no conjunto Cidadão 7 Olha só Tá mostrando aqui Essa rua Aí o nome da rua É Praia da Atalaia Então tá certo O mesmo nome Porque tá parecendo Uma praia aí Nesse local Nesse local Praia da Atalaia No conjunto Cidadão 7 No bairro Nova cidade Tá uma praia Tá uma situação Que não tem condição Mostramos uma situação Muito parecida com essa Ainda há pouco Em outro bairro Mostrando como fica Alagado Olha a situação Desse carro passando Ainda bem que esse carro Ele não é muito baixo Porque se o bichinho Fosse um pouquinho mais baixo Meu amigo Ia molhar radiador Ia dar um problema Eu entendo um pouquinho de carro Tá só um pouquinho mesmo E eu sei que se molha o radiador Meu amigo Não sai Só depois que secar Isso daí Porque já aconteceu Comigo aqui na cidade Então olha A situação dos moradores Então nós pedimos Encarecidamente Que as secretarias Que são responsáveis Pela infraestrutura Da nossa cidade Vamos aproveitar agora Vamos fazer um ano novo Diferente Um 2020 Muito feliz Assim pra muitas comunidades Então vamos lá Olha só Veja agora O que é que está acontecendo Nessa rua O que é que está acontecendo Nessa rua Com essa praia Mega 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 Alagada Gente Eu sei que tá repetindo a imagem Porque não dá nem pra acreditar No negócio desse Olha só a dificuldade Que o carro tem Quando passa Quando passa De um lado pro outro E ele ali na frente Eu acho que ele vai ficando Vai morrendo de medo Desse carro parar Então atenção Eu sei que 2020 Primeiro dia Meu amigo Vamos anotar aí Vamos anotar aí Deixa eu chamar Deixa eu chamar aqui a Bárbara A Bárbara vai entrar agora com a gente Oi Bárbara Bárbara ao vivo Aqui no programa agora No primeiro dia do ano Nós mostramos tudo Mostrando tudo Que está acontecendo aqui na cidade Vamos lá Bárbara Olá novamente Patrícia Olha só Realmente Primeiro dia do ano E tem muita gente Olha só como dá movimentação Aqui na praia da Ponta Negra Muita gente aproveitando aí Esse feriado Dia 1º de janeiro De 2020 Olha só Década de 20 aí Pra poder Aproveitar aqui Esse começo de ano Na verdade De 2020 Eu vou perguntar aqui Do pessoal Olá tudo bem? Bom dia Bom dia Tudo bem? Como é seu nome? Gabriele Gabriele 2020 começou E você preferiu vir aqui Pra Praia da Ponta Negra Pra poder Comemorar aí 2020 Isso E aí Fala pra gente Uma mensagem De Feliz Ano Novo Pro pessoal Que está assistindo você agora Ela gostou Vai Alguém quer falar aí Uma mensagem De Feliz Ano Novo Né? 2020 Que Deus tenha piedade Desse mundo Que está hoje em dia De tanta violência Que Deus dê paz Amor Carinho Que as pessoas Procurem mais Deus Amor Na nossa vida Porque a gente Tendo amor Tem o perdão Tem amor Pra dividir com todo mundo Olha só É isso aí Olha só Dando aí Um Feliz 2020 Todo mundo aproveitando aí Esse início de ano E olha só Tem que aproveitar mesmo Mas aproveitar Com muita consciência Tem que aproveitar com cuidado Né? Por isso que a gente vai falar Inclusive aqui Com o Cabo Dival Que é do Corpo de Bombeiros Que vai falar algumas dicas aí Pro pessoal que está curtindo Aqui na Praia da Ponta Negra Né? Cabo Muito bom dia Seja bem-vindo ao programa agora Quais são as dicas primordiais Pra quem está aqui Tomando banho Nesse primeiro dia de 2020 Bom dia As dicas principais é Olhar as placas De delimitações Das proibições Pra que ela possa tomar Um banho seguro Se for entrar no rio Observar a linha da cintura Acima da linha da cintura Já é sinal de perigo Então ela tem que vir mais Recuado para a área de areia Temos também Boas de delimitações Que mostram Onde tem uma área segura Pra banho Onde é raso E pessoas Podem tomar banho Nessa área Se tiver criança Sempre acompanhada De um adulto E se o adulto Estiver alcoolizado Evitar ao máximo Entrar Porque ele pode ficar Ali E não saber onde está andando E pode acabar Se afogando Por conta do álcool Vai diminuir O reflexo dela E ela vai estar ali Vamos dizer Em sinal de briaguez E pode acabar se afogando E aí o cuidado Essencial também Principalmente A gente diz aí Como as crianças Isso As crianças Elas tem que andar Com os adultos O que acontece muito Aqui no local Os pais Não observam os filhos E eles acabam Se perdendo Então se acabar Se perdendo Eles podem procurar Qualquer posto De observação Do bombeiro Nós temos Três postos Uma base E uma patrulha Que vai de uma ponta a outra Sempre para atender A população De maneira rápida E eficiente Para que possa sanar Qualquer resgate Ou perda de crianças Na praia E Cabo de Val Deixa eu lhe perguntar Se caso Acontecer De alguém se afogar Quais são Os primeiros passos O que a pessoa Pode fazer Para ajudar Essa vítima Os primeiros passos É sinalizar O corpo de bombeiro Para que a gente Chegue da maneira Mais rápida E eficiente possível Para fazer o atendimento Porque nós Temos técnicas De resgate E vamos tirar A vítima Da melhor maneira Para que ela Não se afogue mais Ou agrave O seu estado De afogamento Muito obrigada Pela sua participação No programa Agora nesse primeiro Dia de ano Feliz ano novo Para vocês Sua família Viu Olha só Patrícia Aí dicas Importantíssimas Do corpo de bombeiros Para poder ter Aí esse cuidado Se divertir Com segurança Aqui na praia Da ponta negra Eu vou pedir para o Walter Mostrar aqui Mais uma vez Aqui como é que está A praia da ponta negra A movimentação Você vê que tem Muita gente mesmo Que aproveitou o feriadão Para vir aqui Para a praia Da ponta negra A gente vai tentar aqui Falar com mais alguém Para poder dizer O que está achando Né? Desse primeiro dia do ano O que está achando Aí da movimentação Aqui Como é que está Se divertindo Olá tudo bem Muito bom dia Como é seu nome Francisco Marcos Seu Francisco Primeiro dia do ano Você escolheu Vim aqui Para a praia Da ponta negra Se divertir aí Com a família Com os amigos Eu vim com minha esposa Uma amiga E duas netas E o que o senhor Está achando Desse primeiro dia Está bom né Eu não vim Para tomar banho Vim só para Fazer o gosto dela Que ela escolheu Vim né Ponta negra Eu aproveitei E vim também Dar uma olhada Vim como é que está Bem movimentado Bem movimentado Todo mundo tranquilo E seu Francisco Diga aí uma mensagem De feliz ano novo Uma mensagem Para 2020 Para quem está Lhe assistindo agora Bem Para 2020 O que eu desejo Para todo mundo É felicidade Amor No coração Pai né Muita exposição Para trabalhar né Para não estar Nesses anos dos outros né Que todo mundo Tenha saúde Que meta a cara Para frente E com dificuldade A gente consegue viver né Muito obrigada Um feliz ano novo Para o senhor E para sua família E também né Vamos falar aqui Com mais alguém Que está aqui Olá tudo bem Bom dia Como é seu nome Maria Clara da Costa Maria Clara Fala aí para a gente Uma mensagem Feliz 2020 Feliz ano novo Para as pessoas Que estão te assistindo Rapaz Só quero que as pessoas Parecem menos falsas Entendo Com certeza Feliz ano novo Para você Para sua família Também Viu Para todo mundo Feliz ano novo Olha só Patrícia Como você pode ver Cada um Tem a sua mensagem Pessoal Né Aí Essa Essa questão aí De realmente Que as pessoas Não sejam tão falsas E tudo É uma questão Pessoal Aí a gente vai continuar Mostrando aqui A movimentação Da Praia da Ponta Negra Viu Porque realmente Tem muita gente De todas as idades E também Tem gente que está aqui Não só se divertindo Mas também trabalhando Viu Patrícia Daqui a pouquinho A gente volta Mostrando Tem gente aqui De Parintins Inclusive Viu Que veio passar O ano novo Aqui em Manaus Veio passear Primeira vez em Manaus E como é seu nome Rosinete de Souza Na atividade Rosinete Então você veio Passar aí o ano novo Em Manaus Conhecer Manaus Em 2020 Foi sim senhora E quem você está achando Estou achando bom Quem você está achando Aqui da Praia da Ponta Negra Melhor ainda Estou achando beleza É bonita É bonita Bonita demais É Como é seu nome João Batista Seu João Batista O senhor também Veio conhecer Manaus Nesse primeiro dia Eu vim conhecer Aí com meu cunhado A gente viemos lá Ele trouxe nós pra cá Muito maravilhoso Que bom Gostou de Manaus Muito bom Gostei Gostei Olha só Patrícia Daqui a pouquinho A gente volta Pra falar com mais pessoas Aqui Pra desejar aí Um feliz 2020 Viu Aqui no programa agora No programa da comunidade Volto com você Obrigada a você Daqui a pouquinho Viu Bárbara Quero ver você Sem sapato Pézinho no chão Lá na areia Pisando Entrando um pouquinho Lá no rio Molhando o pé Minha amiga Porque estamos aqui Desde cedo E nessa felicidade Que é uma felicidade Que toda a equipe Tem que contagia mesmo Não só aqui dentro Mais fora também E nos deixa muito felizes Isso daí Agora tem música Agora antes da música Deixa eu fazer o seguinte Aline Aline fala pra gente Qual o telefone de contato De vocês É 99320 1411 99320 1411 É 092 99320 1411 Agora é o seguinte Vocês vão cantar pra gente Mas cadê Aqui o sanfondeiro Vamos fazer o seguinte Eu vou escolher aqui Com o sanfondeiro Ele vai dar um ritmo Mais lento Até mais rápido Até eu ver Qual é o ritmo Que eu vou escolher Pra vocês cantarem Nesse ritmo aqui Tu entendeu né Vai um mentinho Aí eu Isso aí acho que não Dá não Não gostei não Aí você vai Mais rápido Até eu escolher Qual é o ritmo Vai lá Solta aí Solta só aí Não, não, não Não, não Pera aí Pera só um pouquinho Eu tô achando que O povo aí A população Os telespectadores Do programa agora Querem uma coisa Um pouquinho mais animada Só um pouquinho mais Só um pouquinho mais Solta aí Para tudo Para tudo Agora vamos para O pancadão Como é que é Agora é contigo Caio Solta aí Na hora Bora Bora meu tecladista Para vaquejada Meu filho Bora Deu um tiltzinho aqui Vai Agora vou Agora vai Agora vai Vamos embora É ao vivo É ao vivo É ao vivo É ao vivo É assim mesmo Ao vivo Ao vivo Seguinte Enquanto ele prepara aqui Já 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 está preparado Rapaz aperta aqui Eu gosto é assim Rapaz É o negócio é o seguinte Não deu certo Aperta lá no fim Vamos embora Vai lá Caio Solta só aí Vai meu vaqueiro Puxa Sucesso Xiii Gente Forró sem frescura Vai A vaquejada começou no paredão tocando A mina tudo me olhando querendo me cor O celular já está na mão e o copo na boca Vaqueiro capa louca vai escolher quem vai O touro é grande não importa a gente chama nada Puxa o rabo mal e torta de mim O portavinha me escuta Sai logo desse empresário Bota aqui no meu cavalo e vamos ali Bota logo vai E bota logo vai Vai ficando revolando no gato E bota logo vai E bota logo vai E vai ficando revolando Vem, vem, vem Bota logo vai E bota logo vai Vai ficando revolando E bota logo vai E bota logo vai Vai ficando revolando Sai a loja Puxa A vaquejada começou no paredão tocando A mina tudo me olhando querendo me cor O celular já está na mão e o copo na boca O vaqueiro capa louca vai escolher quem vai O touro é grande não importa a gente chama Puxa o rabo mal e torta de mim O novinha me escuta O novinha me escuta Sai logo desse empresário Bota aqui no meu cavalo e vai Vai, 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 vai E bota logo vai Vai ficando revolando no galop E bota logo vai E bota logo vai E bota logo vai E bota logo vai E vai ficando revolando no galop Bota logo vai E bota logo vai Vai ficando revolando no galop Extremo carinho por todas as zonas da nossa cidade Então que maravilha poder mostrar aqui Que tem esses talentos Estão vindo aqui para o programa Estão mostrando aqui Gente, sabe o que dá impressão? Eu vou falar uma coisa para vocês De verdade Eu quero dizer Olha, se você puder Mandar mensagem aqui pelo WhatsApp Conversa com a gente Mas dá impressão Que é uma banda nacional Pela qualidade que vocês têm Não só musical Mas é pela qualidade de voz De tudo que vocês usam De artifícios aqui para a apresentação Eu quero realmente parabenizar vocês Muito me orgulho em saber Que na nossa região Tem uma banda assim Preparado para a próxima? Com certeza Aline, tu vai cantar agora, Aline? Vai Vamos lá, Aline Vamos lá Vamos fazer aqui Vou fazer aqui Dá um dar mais para mim Vamos embora Vamos recordar Vamos recordar Corroça e frescura vivem Corroça e frescura Em nome de Soberana Calçados Bora, Xirone, meu amor Ótica, não vestiram Vai Do jeitinho que a gente começou Nem uma carta para lembrar E nem um anjo para me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Você é meu porroça e frescura Vai, pai Quantas vezes eu falei Pra que você não me notisse assim E me deixou sempre sonhar E fale agora, por favor Vale agora, eu preciso só saber Vai, meu porroça e frescura O que vem Derruba aí Meu grande amor E diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual a razão Em nome de Soberana Calé Alexi Faz aí Nessa triste solidão Soberana Calé Bora, Fabrício Vai, vai Porque você me chama de ladrão Só porque roubei Teu coração Você precisa Concordar comigo Eu não mereço Esse castigo É só tu Tá sendo meu cantor Vai Você precisa Concordar comigo Eu não mereço Esse castigo Or